Ai, Cadu, eu tô com uma fome. Eu também tô. O Caio tá com a batatinha. O Caio tá com a batatinha. Você tá pensando o que eu mesmo tô pensando? Vamos pegar. Uhul! Tá forte, Patina. Vamos comer lá. Vamos, vamos. Que ele venha. Batatinha gostosa. Ei, essa batatinha era do Caio, viu? O que vocês fizeram, hein? O Cadu que pegou. Ele vai me dar pra pegar. Foi você. 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 Foi você que deu a ideia. Foi você. Parem com isso. Quem foi que pegou? Os dois agora falem a verdade. Foi você. Foi você. Foi você. Foi você. Foi você. Foi lá. Quem foi, hein, Caio? Quem foi que pegou? Quem foi? Foi nós dois. Hum. É regra de conduta. Não pode pegar o lanche do amiguinho. Tá bom? Não pode, viu, Cadu? Tá bom, mamãe. Tá bom. Quando quiserem, com medo, tem que pedir pra gente. Tá bom, desculpa. Eu prometo que nunca mais faço isso. Essa desculpa pro Caio. Desculpa, Caio. Não. Ele não desculpou a gente? Desculpa a gente. Desculpa a gente. Desculpa a gente. Eu prometo que te dou a outra. Eu prometo que te dou a outra. Eu prometo. Eu prometo. Obrigada. Obrigado. Ai, ele foi tão legal. Ele ainda deu uma batatinha pra gente. É. A gente não deveria ter feito isso. Pisamos na bola. Ei, Cricado. Vamos pegar o bote e dar um banho nele? Vamos. Mas aonde? Já sei. Vamos à piscina. Sim. Vamos lá. Conta nele. Vai, vai. Vai, vai. Não. 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 Isso. Não. 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 É isso aí. Ei, vocês vão levar o conto pra onde, hein? É, a gente vai levar o conto pra mim, né? Ah, sei. Eu tô bem desconfiada dessas crianças, viu? Vou já olhar o que a gente tá fazendo. Uhul! Hora do banho! Vai, vai. O que é isso? É que o Bolt, mamãe, ele tá... É, precisa de um banho, tá muito sujo. Olha aqui, ó, tá muito sujo. Tá fedoreto, tá? É, olha aqui, olha. Vai... Não pode dar banho no Bolt, na piscina. A água tá muito gelada e, além disso, tá muito suja. Ele não vai gostar disso. Ai, é mesmo. Desculpa, Bolt. É, com intenção boa. É, desculpa. Bolt, mamãe. Ai, o que eu trouxe pra gente comer? Antes, com gosto. Uhul! Tá bacana! Tá bacana! Tá bacana! Yummy! Hum, ai, que delícia! Pega o mel! Hum, eu vou comer esse! Abri esse! Ah, me lembrei! Eu não posso aqui todos os alérgicos. Ah, não! Mas eu posso comer! É, a gente pode comer. Ih, eu não tô comendo chocolate! O que vocês estão fazendo? É! Vocês estão comendo doce antes do almoço? Eu não tô comendo porque eu não posso. É, eu não tô comendo, não. Eu também não tô comendo, não. A lista é abrir. Só quem tá comendo é o Caio! É, eu não tô comendo! Parem de brincadeira! Vocês todos estão comendo doce antes do almoço! E não pode! Não pode! Regra de conduta, né? Me dá logo! Bora! Me dá esses doces, vocês não podem comer doce antes do almoço, não! Coloquem aqui dentro! Não! Peguem! Bota aqui! Pega! Pega! Bota aqui dentro! Pega! Pega! Pode pegar! Se vocês pegarem chocolate pra comer antes do almoço, de novo, vão ficar de castigo, tá ouvindo? Tá jantando! Também não pode! Desculpa, Tia Hermânia, porque a gente tá com muita fome! Por isso que eu vou lavar as mãos pra jantar! Bora! Bora, Caio! Pra jantar! Tá 6 horas da noite! Acho que tá na panela! Au! Uhul! Hum! Vem, Cadu! Vamos lá na piscina! Juntas? Vamos! O que é esse vídeo de dress? Parece que é glitter! Eu acho que é mágico! Ah, eu vou passar enfim! Não! Cuidado! Tu vai se transformar em alguma coisa! Vai que tu tem sua alma em uma cobra! Hihihi! Ha! Tudo bem! Ai, eu não tô sentindo minhas pernas! Ai! Valentina! Valentina! O que que aconteceu? Ai, eu não tô sentindo minhas pernas! Ai, meu Deus! Ha! Ha! Meu Deus! Você virou uma sereia! Ai, eu não tô me sentindo bem! Sereias precisam de água! Eu vou pegar água pra você! Ai, eu vou! Ai, eu vou! Ai, eu não sei! Tá melhor? Ai! Não! Não! Eu acho que eu vou ter que te levar pra piscina! Vamos ver! Tá melhor? Tu consegue? Ai! Ai, vem! Ai! Vem! Vai! Ai, agora eu tô bem melhor! Mas como é que tu virou sereia? Eu acho que foi o glitter! Eu acho que eu vou passar pra ver como eu vou tirar essa face! Alice, você tem certeza que quer se transformar em sereia? E se for pra sempre? Como é que a gente vai dormir e dormir? É verdade! Mas eu sei porque isso é sereia! Eu não tô nem aqui! Ai! Ai! Eu não tô sentindo as minhas pernas! Ai! Eu sou sereia! Mas eu preciso de água! Ai, meu Deus! Chama a mamãe! Chama a mamãe! Tia! Tia! Tia Alain! Eu não consigo ir pra lá! O que que vai? O que que aconteceu? Seu! Peraí! Eu não consigo ir pra piscina! Como é que vocês conseguiram fazer isso? Passe glitter! E agora? Água! Água, Alice! Não, mamãe! Será que a gente levou ela pra piscina? Não melhorou não, Alice? Não! Não posso explicar! Me dá mal! Vamos lá! Vamos! Força! Melhorou! Ixi! Melhorou foi muito! Já mergulhou em tudo! E agora, Alice? Vocês estão se sentindo melhor? Valentina, hein? Sim! Muito melhor! Ai! Mas como é que vocês conseguiram virar sereias? Eu falei que é glitter! Que glitter? Que glitter? Esse aqui? Ai! A gente apertou ele! Quer dizer que vocês fizeram só assim? Não! Bom! Senão você vai virar sereia também! É verdade! É verdade! Eu não vou fazer isso! Eu já sei! Ei! Eu vou pegar algumas coisas pra vocês se divertirem aqui dentro! Ei! 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 Eu acho que a gente ia acabar se dando mel! Ai! Aqui, crianças! Não precisam brigar! A mãe trouxe outra! Ei! Agora essa é minha! Então, eu estive pensando Se elas se transformaram com esse glitter Se eu fizer de novo Eu acho que elas vão se destransformar Mas não vou avisar pra elas Porque elas vão querer ser sereia pra sempre Peraí Linas, vem cá, vem As duas Você gostou de ser sereia? Sim Mas eu não Mãe, por que a senhora fez isso com a gente? Funcionou Mas só que eu não queria ter Uma filha e uma sobrinha sereia, né? Nada Nada disso, não pode mandar por as perninhas de vocês